E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Laysa, Pedro, somos o canal? Estamos morando em Portugal há? Quatro anos, quase cinco anos. Começando mais um vídeo aqui no canal, se você é novo seja muito bem-vindo, já comido você pra se inscrever e... Deixar o like e ativar o sininho de notificações. É de graça, as pessoas não pagam nada. As pessoas não pagam nada, galera, é só você apertar o botão com o seu dedo e parar de ser relaxado. Se inscreva, deixa o like. O que é, Davi? Jogue forte, né? O que foi? Bom, começando mais um vídeo e hoje o vídeo vai ser super, 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 super legal, sabe por quê? Hoje nós vamos acampar. Vai ser a primeira vez da nossa família dormindo na barraca. Gente, a gente vai lá na Praia de Leiria, lá tem um espaço de camping e acabamos de comprar uma barraca lá no China. Depois eu falo o preço pra vocês e vamos acampar lá. Tem um casal de amigos nossos, né? A Kedja Brands, que a gente fez a amizade aqui, né? O Alan e a Manu, o Alan tem uma empresa de remodelação e o Diego tá junto com ele, né? Fazendo alguns serviços. E, enfim, a gente resolveu hoje fazer essa... Essa... Bagalhada. O quê? Bagalhada. Bagalhada? O que que é bagalhada? A gente resolveu fazer essa... Esse acampamento, né? Digamos assim. Eles já fizeram, então chamaram a gente pra ir. E nós vamos. A primeira vez a família. Então, lá tem a praia, a Praia de Leiria. E tem um camping. Lá no camping tem um espaço pra fazer churrasco. Vamos lá no mercado, comprar as coisas. E é isso. E vamos mostrar pra vocês como é que vai ser a nossa primeira vez acampar. Vamos mostrar tudo, tá? De noite, tudo certinho pra vocês. E também é uma dica, né? Pra quem estiver pra cá e quiser saber como que funciona. Não sei se a gente vai gostar. Então, vamos lá. E vamos saber junto com vocês, tá? Então, bora lá pro vídeo. Estamos aqui já guardando todas as coisas no carro. Estamos aqui já. O que que você comprou, Diego? Eu compro umas coisas com azeite. Pra mais que meia-noite. É exagero, né, Marcos? Azeitona. Gente, olha o dia. Como tá gostoso hoje. E é a primeira vez. Hã? Pode ir embora? Boa. Não precisa de boia. Não dá pra praia, amor. Olha, vou saber como é que tá. Tá um dia bom, hein? Um dia bem gostoso hoje. Muito gostoso. Vamos aproveitar. Vemos aqui no continente. Diego comprou as coisas agora. E daqui a pouco partimos pra Leiria. Estamos chegando aqui em Leiria. E olha uma coisa que eu vou compartilhar com vocês agora. Ó, chegamos agora na plaquinha de Leiria. Cidade. Gente, o tempo aqui tá fechado. Que saudade de meu Abrantes. Meu Abrantes é o dia inteiro sol. Dia inteiro. Em Abrantes tava um sol, mas um calor. Cês viram, né? Que eu mostrei pra vocês. Olha a diferença daqui pra Leiria. Bom, vamos ver até a praia como é que vai tá. Se tá calor. Porque aqui dentro também do carro tá com ar-condicionado. Aqui dentro tá marcando 24 graus. Lá tá uns 40, quase. Mas vamos ver, né? Chegando lá na praia eu mostro pra vocês. A entrada já de Leiria já tem uma cheia, ó. Te lembra algo? Ó. É a rede, né? A maior rede de supermercado da Europa. Vamos indo lá pra praia eu mostro pra vocês. Porque, gente, tem praias fluviais lá em Abrantes, né? Aqui em Leiria é praia praia, né, Diego? Lá em Abrantes é praia fluvial. Então a gente queria vir na praia mesmo. Mas vamos ver, né? Depender. Se a gente ver que não tá valendo muito a pena, a gente volta lá. Porque tem uma praia que chama Praia da Ortiga. Lá perto de casa, lá. Pertinho de casa. E eu já liguei lá, tá lotado. Mas ainda tem vaga. Ela falou que ainda tem vaga se for pra acampar. Cabana, né? E lá tá só. Barraca. E lá tá super, super só. Então vamos ver. Se aqui não tiver compensando, a gente volta. Mas, galera, a gente deparou com uma fila de carro enorme. Na volta. Na volta. É porque o povo tá indo pro sol. Ah, faz sentido. É, tá todo mundo indo pro sol. Aham, indo pro sol. E nós saiu do sol. Ele tá vindo pra sombra. O frio. Parece que tá frio. Não, pelo amor de Deus. Aí frio também não dá, né? Ah, olha aí. O povo de bruxa de frio aqui. Estamos aqui no restaurante aqui em Leiria, que é a buffet. Bem grandão. Bastante coisa. Eu acho que vai ser um desse que vai abrir lá em Abrantes também. Que é a parte que você pega os pratinhos de carne que você quer, vai ali e eles fazem na chapa. Tem muita variedade, gente. Tem muita coisa aqui. Muito gostoso. Eu já comi. Agora eu tô mostrando pra vocês. Vai lá levar. Acho que já tá comido. Tá bom. Leva lá. O que que tem mais? Olha, vai comer uma ostra. Que isso? Como que é o nome disso? Não, é... Não, isso aqui é ojo. É Michelin. Michelin. É do Rio de Janeiro. É, você tem costume, né? É de Bahia, né? Mas você não tem costume de comer essas coisas. E eu nem sei mais o que que eu vou comer, que eu já comi tanta coisa. Já nem sei mais o que que eu como. Mas tem muita, muita, muita coisa aqui, gente. Eu vou comer só pra experimentar. Porque fome, eu já não tenho mais. E aqui tem a parte do sushi também. Muita coisa. E os doces? Muito doce. Frutas também. É gostoso. Aqui, essa parte toda aqui eu já experimentei. Agora eu vou pegar uma carne, que eu ainda não comi carne. É isso. Fiz o meu prato. Peguei isso aqui. E peguei um salmão e um camarão. Pra ir lá na chapa. E onde a gente tá? É bem aqui, ó. Essa mesa aqui de nove lugares. Vamos ver aqui. É muito, muito grande, gente. É super, super grande. Aliás, agora já tá ficando vazio, né? Por causa do horário. Mas eu tô gostando. A cadeira é confortável. Nem mostrei pra vocês. Ele já assado, né? Que eu já comi. Ele assado não. Ele na chapa. Já foi-se embora. E agora eu pedi a sobremesa. Pedi de novo pra pegar. As frutinhas. E joguei chocolate por cima. E pra finalizar, um cafezinho. Tem que ter, né, gente? Tem que ter o cafezinho. Pra finalizar aqui a rodada de comida. Bom, gente, chegamos aqui na praia. A cor do mar tá a cor do céu. Mas, ó, chegamos. E a praia parece estar lotada. A gente estranhou esse tempo, né? Mas vamos ver pra fora. Ali no restaurante a gente entrou, então não dá pra sentir muito bem se na rua tava calor ou tava frio. Tá, assim, fresquinho. Não tá calor igual tá em Abrantes. Não tá. Mas também não tá frio. Tá mais ou menos. Aqui eu acho que a gente já tá em Nazaré. Perto de Nazaré, eu acho. É do lado. Do lado de Nazaré. Porque da cidade de Leiria, do centro de Leiria, a gente já tá bem longe. É que esse clima aqui não dá pra entender, né? Do nada ele tá frio. Do nada ele faz calor. Do nada. A gente tá trazendo trotinete em verão. Bem baixo, hein? Ai, pessoal. Parece que a gente tá pro lado do norte. Agora nós vamos aqui, que é o lado onde é o campismo, né? Quanto que é pra acampar? Acho que é quatro, ou três, ou três, ou três, ou três, ou três. Gente. Bom, nós chegamos aqui, né? Como vocês podem ver. Aqui mesmo onde ia ser o campismo. Deixa eu virar pra vocês verem. Aqui é onde o pessoal acampa. O pessoal acampa, aluga essas casinhas. Olha lá. Não, é uma gracinha. Também dá pra alugar, né? A casinha. Ou você montar a sua barraca. Tá garoando. Tá, não tá? Tá garoando. Cuidado, Diego. Saímos de Leiria. Acabamos saindo de lá. Olha a diferença do tempo, minha gente. Olha pra esse céu. Céu todo limpinho. Saí do inverno e entramos no verão. É, a gente saiu do inverno e veio pro verão. É porque lá, como é perto da praia, não sei, né? Pode ser. Mas já tava até garoando. É porque lá é muita baixada. Ou é porque lá é muita baixada. Pode ser. Mas tava garoando. Começou garoar, a gente falou, não vai compensar. A gente vai ficar sempre dentro da barraca, né? Não vai compensar. É, e é a primeira vez. Os meninos, né? Nunca camparam, coitado. É, e é a primeira vez de todo mundo, né? Falam, mas não, vamos lá. Aí a gente tinha visto essa praia, né, Diego? Ortiga. Que é a queimação. 10 minutos de casa, galera. Nem 10. A gente falou, bora lá. E voltamos tudo pra trás. E aqui estamos. Agora vamos ver como é que vai estar aqui também. Que a gente também não sabe. É a primeira vez, né, galera? Mas que é um sol violento. Não, aqui tá calor. E aqui tá 30... Então, aqui tá 30 graus. Lá tava 22 graus. E amanhã ia ser 20 graus. Ia ser mais friozinho. Ai, que bonito. É, já estamos chegando. Chegando. Estamos chegando. Vamos ver como é que vai ser. A gente podia ter ficado lá pra ver como é que era? Podia. Só que daí ia ficar muito tarde pra gente ir embora, né? E a gente queria aproveitar o calor, né? Aproveitar a praia. Olha o sol, gente. A diferença. Daqui a 500 metros, virar à esquerda. Chegamos aqui na parte de campismo. Daqui de Ortiga. O que ela disse pra vocês? Pra montar a barraca. Não sei se vai ter espaço aqui, né? Aham. Ali, ó. É do Zanjão. Quero ir pra onde eu posso ficar. Eixi. Não tem lugar pra você sair com o carro, Diego? É, né? Acho que nem pode vir de carro aqui. Ou pode? Desce, vai. Para o carro pra nós ver. Bom, já conseguimos estacionar aqui. E agora é hora de montar a barraca. Primeira vez que a gente vai montar a barraca. Vamos ver. Ó, o lugar. A entrada é aqui que a gente entrou. Entramos. Fomos lá no fundo pra ver. E aí tá lotado já. Então, viemos pra cá. Um lugarzinho gostoso aqui. Estamos aqui, ó. Na casa de banho. Vou mostrar aqui pra vocês. É tudo bem limpinho, gente. E é pertinho da onde a gente tá. Ali. É hospedada. Hospedada. Com a barraca, né? Tem pia aqui. Piazinha de criança. Um papelzinho de criança. Ó, é bem grandão. E aqui tem pra gente tomar banho. E tem água quente também. Isso é muito, muito bom. Chegamos aqui na praia de Ortiga. Essa parte aqui é rasinha pras crianças. Aí, dali pra lá, eu acho que já é mais fundinho. Aí tem que tomar conta. Você quer entrar na aguinha, meu amorzinho? Você quer? Cadê seu irmão? Olha, o Pedro já sentou na cadeira. Já tá encostado da cadeira. Ali tem uma tirolesa. Ali, ó. A pessoa vem e... Ali. Tá aqui, ó. Vai pra água? Tchim! Olha o que que tem na água. É uma lagosta. Lagosta faz mal, gente? Pica? Não dá pra ver. Meu Deus. Agora deu medo. Não tava na água. Fica aqui na beirinha, ó. Onde você não vê. Cadê a lagosta? Agora ela já foi pra lá. Jet Ski. Tem umas lanchas ali também, ó. Aqui tem um bar, gente. Um restaurante ali. Agora é sete e meia da noite. Ó. Tempinho. Já instalamos a barraca. O Diego tinha comprado uma barraca errada, gente. Era uma barraca de praia, que era aberta. Então eles voltaram lá no chinês pra fazer outra barraca. Ou pra fazer, pra comprar outra barraca. Aí comprou. Então nós temos três barracas. Uma barraca vai dormir eu, o Diego e as crianças. Outra barraca as crianças dos nossos amigos com a avó deles. E outra barraca o casal de amigos nossos. Tira foto no meu e a envia pra eles todos nós. Acendemos nossa roupa ali. Eu já vou ali mostrar pra vocês onde que as crianças tomam banho e onde que a gente toma banho. Tomar banho de graça, na água quente, tá? É só ela trazer sabonete, as coisas. E lá tem um lugarzinho de tomar banho. Pra que que eu vou comprar um telefone? Pra que que eu vou comprar um telefone? Aí a gente trouxe também mesinha. Fala oi aqui pro canal. Pra que se ela já tem? Aqui a gente trouxe mesinha lá de casa. As cadeirinhas. Não. Por que você tem gostoso? Pra sair, ela sai do mundo. Ring light. E churrasqueira. Nós trouxemos a churrasqueira elétrica. Aqui tem... Os meninos trouxeram extensão. Mas tem um negocinho aqui, ó. De eletricidade. E aqui também tem wi-fi. Uma coisa muito boa, viu? É isso. Os ganchos estão aqui. Ali já é a rodovia. Pra lá. Agora é oito e pouco da noite. Tá gostoso, tá calor. Ó. Tô de biquíni ainda. Tá super calor. E é isso. Estamos aqui. O nosso acampamento. Nossa primeira noite. Bom, agora nós vamos dormir. Aqui. Tem uma mantinha aqui. Fechamos tudo. Tão tudo aí. Ó. Entra mesmo. É normal. Nessa primeira noite. Eu vou te fazer deitar lá na família. Aqui tá confortável. Tá? Já é um outro dia. Já estamos aqui. Na praia. Dormimos bem. Quer dizer, não muito bem. Porque era muito apertado pra gente. Nós quatro. As crianças se mexiam. A gente acordava. Acordamos cinco horas da manhã. Mas enfim. Primeira noite, né? A gente tava acostumado. Achei. Foi legal. O que vale é a experiência. Já estamos aqui na praia. Agora vai dar meio dia. E a praia já tá lotada. Lotada, lotada. Já estamos aqui. Vou mostrar um pouquinho do dia pra vocês, tá? Olha, gente. Lotada. As crianças estão ali. E aqui é a parte churrasqueira. E os meninos estão aqui. Olha e vê. O que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo. Legendas por TIAGO ANDERSON